Já pensou se tiver um Miraculous Ladybug Shippuden da Marinette bem velhinha entregando Miraculous da Ladybug para outra pessoa? Já fazem 6 anos desde a estreia de Miraculous Ladybug e mesmo que ainda tenha 3 longas temporadas pela frente, sabemos que uma hora ou outra as aventuras de Ladybug e Cat Noir chegarão ao fim. Mas quem disse que precisa mesmo ser o fim de tudo? Nesse vídeo vou te mostrar como a série deve continuar com uma nova geração de super-heróis. Então se tá curioso é só continuar até o final, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Como nova guardiã da Cat dos Miraculous, Marinette não pode simplesmente passar essa função pra outra pessoa, pelo menos não oficialmente. Se isso acontecer é confirmado que suas memórias serão pra sempre perdidas e ela se esquecerá de quem é. E a vida da garota está só começando, ela tem muitos sonhos pra conquistar. O comum é que com o passar dos anos, Marinette precise focar mais na sua carreira e vida pessoal. Então pra não pesar tanto na sua rotina, talvez a melhor decisão seja passar os brincos pra frente e escolher uma nova Ladybug. Porque querendo ou não, é o que exige mais de seu tempo. Isso aconteceria lá por volta dos seus 30 anos, talvez? Quando estivesse liderando uma equipe inteirinha de portadores fixos experientes, a notícia da aposentadoria de Ladybug pode ser um choque. Então ela precisaria garantir que sua sucessora estará à altura do cargo. Mas quem seria ela? A criança mais próxima de Marinette desde o começo da série foi Manon. Mesmo com suas birras de vez em quando, a pequena tem um carinho muito especial por sua babá. Além de que sua mãe Nadia é uma mulher independente e comprometida, que tem bom caráter. Manon tem tudo a seu favor pra um crescimento saudável e continuar uma boa pessoa quando ficar mais velha. Os criadores podem ter pensado nessa ideia desde o começo. Quando decidiram o design da personagem, dando a ela quase o mesmo penteado que a protagonista, como a possível pista desse futuro. Manon acaba sendo escolhida pra tirar as fotos com Adrien. E isso pode ser um sinal de que a garota venha se interessar por moda. Talvez Marinette tenha seu próprio ateliê no futuro e a contrate como sua estagiária. E por conta dessa aproximação, decida que ela tem o perfil pra se tornar a nova Ladybug. Mas a guardiã faria as coisas com mais calma que o Master Fu e treinaria seu aprendiz de um jeito mais seguro. Dando a ela missões menos arriscadas e no final do dia, a portadora em treinamento devolveria os brincos pra sua mentora. O episódio simplificador mostrou que não só ela quanto seus amigos se inspiram muito nos heróis e são seus maiores fãs. Ajudando inclusive a derrotar o vilão. O que também pode ser uma pista de que eles recebam seus próprios Miraculous. A Alia se responsabilizaria pelas irmãs Zela e Eta. Que provavelmente vão passar pela crise de identidade dos gêmeos. Onde uma não quer ser a cópia da outra. Cada uma vai ter sua própria personalidade e vão fazer o máximo pra expressar sua individualidade. Isso pode gerar desentendimentos entre as irmãs. E o Miraculous da Raposa ajudaria a lembrar que são um time. Ela e Eta dividiriam o colar alternando entre as batalhas e se passando por uma única heroína. Afinal, são gêmeas idênticas. Isso poderia continuar por um tempo até que uma delas recebesse um novo Miraculous. E finalmente elas poderiam lutar lado a lado. Uma boa alternativa seria o da Abelha. Afinal, Alia era a primeira opção de Marinette pra usar o Miraculous da Abelha. Antes dela ser transformada numa estátua de glitter pela Rainha do Estilo. Falando agora de Chris, existe uma teoria bem interessante sobre sua versão do futuro. Que apareceu como o tagueador do tempo. Um dos alcomatizados mais difíceis de derrotar. No final do episódio, Laila aceita ficar de babá do garotinho e das gêmeas do lugar de Marinette. E ele fica encantado com as mentiras que ela solta pra deixá-lo impressionado. Já o Chris akumatizado parece ter uma certa conexão com o Rock Moth do futuro. Tanto que foi o único a conseguir ativar o comunicador pra falar com o Rock Moth do presente. E ouvir o que ele fala sozinho no covil. E se Laila for a nova portadora do Miraculous da Boboleta, essa cena do final do episódio pode indicar que o garoto vai se aliar a ela. Chris tem uma personalidade forte e pode ficar bem rebelde na adolescência. Tomar várias decisões erradas e dentre elas, de deixar ser manipulado pela víbora. Se Chris for escolhido como portador do Miraculous da Tartaruga, pode acabar virando um agente duplo e trabalhar pros dois lados. Dando a Laila todas as informações que ela precisa saber. E vamos ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like pra nos motivar a trazer mais conteúdo de Miraculous. E inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até lá vista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho